Quem chegou? Feliz Natal! Não podia deixar de vir, né? Afinal foi um ano muito especial pra nós. Pois é, obrigada. Ai, que bom, que bom. Tô feliz que vocês se lembraram da gente. Como lembraram? Você é minha família. Tudo bem, Kelly? E, tô bonita nessa roupa? Tá linda. Bom, olha, trouxe um panetone italiano. Muito obrigada. E um bom champanhe. Olha quanta gentileza e dizer oi. A gente tá indo pra casa de uns amigos, mas a meia-noite fazemos questão de passar junto de vocês. Ah, que bom. Mas olha, então vamos jantar? Vamos nos servir? Precisa de ajuda? Ah, quero. Por favor. Olha que lindo aquele tal. Jantar no meu anexo. Então vamos lá. Tchau. 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 Tchau.